Tudo bem? Todo mundo viu? Agora eu pego aqui E essa mão sobe Pego aqui, pode pegar assim Com a mão, essa mão sobe Agora você se joga pro lado Então veja como está? E agora eu empurro ele Coneco a reta Posso ir com a perna ali Pra prender ele Deu pra ver? Simples, não é assim? Tudo bem? Então esse eu entrei onde? Mão direita, entrou pela axila dele E veio aqui Aí eu pego aqui, sobe a mão Eu me jogo Empurro ele com a barriga Não, eu posso pôr a mão assim Eu que gosto de pegar Porque a minha mão não tem mais força Então é por aqui Mas Eu poderia entrar por aqui, Daniel E agora ir na outra axila Mesma coisa Mesma coisa Me jogo Tudo bem? Vai pra prender assim E vai pra barriga assim Seguir aí Pega aqui Passa E aí E aí E aí E aí Obrigado.